Apicultor Apicultor Ele é um apicultor Ele é um apicultor Arrogante Arrogante Ele é arrogante Asfalto A estrada é asfaltada A estrada é asfaltada Atleta Atleta Ele é um atleta Ele é um atleta Autêntico Autêntico É autêntico É autêntico Vanguarda Vanguarda É vanguarda É vanguarda Aventureiro Aventureiro Ele é aventureiro Ele é aventureiro Bifurcação 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 Pegue a bifurcação à direita Budista 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 Ele é budista Ele é budista Budista Brilhante Brilhante É brilhante É brilhante Enevoado Enevoado Está nebuloso Está nebuloso Arbusto Arbusto Há um arbusto Há um arbusto Cabaré Cabaré É um cabaré É um cabaré Caducado Caducado Está obsoleto Está obsoleto Calamidade Calamidade É uma calamidade É uma calamidade Camuflar Camuflar O soldado está camuflado O soldado está camuflado Canino Canino É canino É canino Capitulação Capitulação A rendição é iminente A rendição é iminente Encruzilhada Encruzilhada Vire à direita Vire à direita no cruzamento Vire à direita no cruzamento Cartografia 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 É cartografia É cartografia Bacharel Bacharel Ele está solteiro Ele está solteiro Ele está solteiro Caótico Caótico É caótico Carnudo 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 É carnudo É carnudo Quimerico É carnudo Quimerico Quimerico É quimerico É quimerico Clínico Clínico É uma clínica 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 É carteавайco